Olá, eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago algo transformador para você. Um áudio baseado na lei da atração que tem o poder de não apenas mudar a energia da sua casa, mas também de impactar profundamente a sua vida, atraindo todas as energias positivas do universo e eliminando qualquer traço de negatividade presente no ambiente. Ao deixar esse áudio tocando em segundo plano, você vai estar abrindo as portas para uma nova realidade em sua casa, uma realidade repleta de otimismo, felicidade e prosperidade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e escreva aqui embaixo nos comentários. Eu abro as portas da minha casa para a energia positiva do universo. Agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações e se prepare para embarcar numa jornada incrível em direção à abundância, à felicidade e à positividade. Vamos começar? Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para a sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim. Onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de cocriar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de cocriar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou o imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto, seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto, seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um ímã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto, seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Universo, eu aceito essa nova realidade que você está criando para mim, onde a felicidade é uma constante e o amor é a força motriz. Eu sou um imã para as energias positivas, atraindo luz e amor em cada aspecto da minha vida. A luz do universo brilha dentro de mim, dissipando todas as sombras de negatividade que possam tentar me envolver. Eu escolho conscientemente cultivar pensamentos positivos e deixar de lado qualquer coisa que não sirva ao meu crescimento e felicidade. O meu coração está aberto para receber as bênçãos do universo, criando um fluxo constante de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela oportunidade de co-criar uma nova realidade com o universo. Eu confio no universo para guiar os meus passos e me conectar com as oportunidades que me levarão ao meu mais alto potencial. Amado universo, peço que suas vibrações positivas preencham cada canto desse espaço, dissolvendo toda e qualquer energia negativa presente. Que a luz do seu amor inunde cada ambiente, trazendo consigo a paz e a harmonia que tanto busco. Que a escuridão da negatividade seja banida, substituída pela luz da esperança e da alegria. Que cada parede, cada móvel, cada objeto seja carregado com a sua energia de amor e proteção. O universo me envolve com a sua luz, trazendo paz e harmonia para o meu lar. Eu libero todas as preocupações e medos, permitindo que a energia do universo purifique e renove o meu espaço. Eu sou um imã para a energia positiva do universo, atraindo amor, abundância e serenidade para minha casa. A luz do universo dissipa todas as sombras de negatividade, criando um ambiente de paz e tranquilidade. Eu celebro a presença do universo em minha vida, trazendo equilíbrio e bem-estar para minha casa. Eu sou grato pela proteção e orientação do universo, que transforma minha casa num refúgio de felicidade e positividade. Querido universo, eu abro meu coração e a minha casa para você nesse momento. Convido a sua energia a entrar e preencher cada canto desse espaço com positividade, felicidade e prosperidade. Que suas vibrações de amor e luz afastem e eliminem toda e qualquer negatividade que ousem se aproximar. Que a abundância flua livremente, nutrindo nossos sonhos e aspirações com a sua generosidade sem fim. Universo, eu abro as portas do meu lar para sua energia positiva, transformando cada espaço num oásis de felicidade e bem-estar. Eu recebo de braços abertos a luz do universo em minha casa, criando um ambiente onde apenas boas vibrações são permitidas. Que a presença do universo na minha casa seja como um escudo protetor, eliminando todo tipo de negatividade e trazendo paz e serenidade. Eu sou grato pela energia do universo que permeia minha casa, trazendo consigo prosperidade, sucesso e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Eu dou boas-vindas à presença do universo em minha casa, sabendo que sua energia transformadora vai nos abençoar com paz, amor e sucesso. Querido universo, peço que suas energias positivas inundem o meu ser e o espaço ao meu redor, afastando toda e qualquer sombra de negatividade que possa existir. Que a luz da sua bondade dissipe as trevas do medo e da preocupação e que a esperança floresça em meu caminho. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus passos sejam guiados pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela serenidade que só você pode proporcionar. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus pensamentos sejam envolvidos pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela abundância. Que a minha vida seja preenchida com harmonia, que meus pensamentos sejam envolvidos pela abundância e que meus pensamentos sejam envolvidos pela abundância.